Estamos aqui ao vivo agora com o colega Victor Costa, que vai mostrar sobre avaliação de químicos. Fica ligado aí. Botei aqui. Isso aqui é um suportezinho, tá? Mais de apoio. Vai servir só pra apoiar mesmo, ok? E a mangueira vai entrar onde? Na mão, mano. Botei. O que eu vou fazer agora? Vou posicionar no cidadão, né? Cadê o... Desculpa, seu nome? Jair. Jair. Passa ele por baixo da camisa também, mesmo esquema. Uma boa. Segura aqui pra mim, por favor. Você vai procurar aqui dentro da zona respiratória dele, né? Se preocupando sempre disso aqui, da entrada de ar montar obstruída, ok? Tem que tomar cuidado, às vezes, de bola, posição de camisa. Como é que vai ficar? O que vai colocar no cidadão? Né? Contou certinho, tira essa tampinha aqui, né? Vai entrar por aqui. Vou pedir a ele pra ver onde é o melhor posicionamento. Ele vai falar. É bomba grave, né? É bomba grave, né? Já mostrou a germe, é a mesma coisa. É porque ela ficou grave. É igual bombinha de aquário. Só com a bombinha de aquário, ela empurra. Essa aqui tá fazendo o processo inértil. Ela puxa. Né? Isso. Aí você vai botar. Bota aí. Foi e vai ligar. Ligar. E ele vai trabalhar. Acabou. Vai acompanhar o trabalho dele. Acabou o serviço. Você vai vir aqui. Vai desligar. Vai tirar. Por favor. Não, peraí. Nesse caso, você jornada inteira. Jornada inteira. Oito horas. Oito horas. Calma aí. Peraí. Uma coisa que eu quero ver. Vocês estão muito na frente, né? Ah, foi. Estamos aqui ao ouvir o seu colega. Doutor Vitor Costa. Mesmo que eu olhando a simetria. Palmoço de higiene ocupacional aqui. Palmoço. Aliás, vou tirar. Segunda consultoria e torta. Ele perguntou aqui. Ah, mas um K7 dá pra fazer a jornada toda? Normalmente não. Né? Como é que eu sei isso? Aí eu tenho que ver o método. Aí a gente vai ver depois com calma. A gente vê na teoria lá como é que faz. Então eu tenho que fazer um cálculo. Porque essa bomba aqui, ela puxa litros por minuto. E todo procedimento, todo processo, ela tem uma técnica. Que tem o volume máximo ou o volume mínimo. Ou só o volume máximo. Então você tem que, se tiver um volume mínimo a ser amostrado, você tem que fazer um cálculo pra ver quanto tempo, quantos minutos ela vai pegar esse volume mínimo aqui. Pra garantir que não vai acontecer o que com a amostradora. Ele não vai ser saturado. E muitas das vezes, se você tiver um ambiente que você visualmente identifica, que existe uma concentração muito alta, você às vezes coloca até mais amostradores. Aí você às vezes, ao invés de usar dois, você usa três até quatro amostradores. E você vai ter que ir trocando. Você vai fazer o cálculo ou não? Cada amostrador vai durar duas horas. Beleza. Você vai lá, troca, bota outro, troca, bota outro. Você tem aqui, todo amostrador, tem os mais novinhos aqui, vão ter um código de barra. Pra vocês rastrearem, identificarem ele. Você vai colocar na tua ficha de campo o número do amostrador pra você relacionar ao período, atividade, o trabalhador que você acompanhou. Beleza? Aí o que que acontece? Isso é poeira... Total. Total. Mas eu também tenho a poeira respirável. Poeira respirável, eu preciso de um outro dispositivo, que é o que a gente chama de cigônico. Não pode ser o seu mesmo composto, o mesmo agente, mas... Difícil mesmo. É total. É não, até alguns metais você tem formas diferentes. Por exemplo, se eu não me engano, o manganês, você pode ser respirável e total. Agora a orelha é encontrada de uma forma só. Não, o manganês não for aí. Não, o manganês não for aí. Eu, que eu lembro de cabeça, eu só lembro dos metais que você tem duas formas de colher. Às vezes pode ser total respirável, às vezes é inalado respirável, tá? Aí eu vou usar... Eu tenho dois tipos de ciclone aqui. Eu tenho o ciclone de alumínio e eu tenho o ciclone de plástico. O que que vai variar entre mim e o outro, tá? Eu também tenho ciclone de nylon e tem de rios, que eu nunca lembro o nome certinho pra falar. A gente tem a própria metodologia do laboratório. Cada ciclone tem uma vazão de trabalho diferente. Então, se você for usar o de alumínio, o teu cálculo vai ser 1. Porque a vazão do de ciclone de alumínio, se eu não me engano, de cabeça é 2,5. A do de nylon, eu acho que é 1,7. Sinceramente, tem que olhar na tabela, eu não consigo guardar de cabeça. Se não for o inverso. Mas eu vou mostrar pra vocês ali, exatamente qual é a vazão pra cada ciclone. Ok? E qual é a função do ciclone? Ele vai fazer vulgarmente a mesma coisa que os períodos no nariz vão fazer. Ele vai restringir o tamanho da partícula que vai pro amostrador. Então, ele vai entrar aqui todo o particulado, vai ter uma separação. E aquilo que não entrar pro amostrador, vem aqui pra baixo. Isso aqui depois você sai, que nem esse aqui, ó. Você tira esse aqui. E até você, toda vez que acabar a avaliação, você tem que fazer uma limpezinha nisso aqui. É só pra limpar e tirar o excesso de particulado. A mesma coisa. Só que agora, você vai colocar aqui com o ciclone. Tá? Tudo a mesma coisa. Só vai variar. Agora que tem esse... Só o amostrador. Tá? Só isso aqui. Mesmo esquema. Vou botar... Só que qual é o x na questão? Por onde vai entrar o ar aqui? Tá vendo aqui? Por essa abertura. Então, eu tenho que garantir que essa abertura vai ter que estar pra frente. Essa é a minha preocupação. Se eu organizar isso aqui com essa abertura pra trás, dificulta o processo. Tá ok? É a única diferença. Agora, lembrando sempre que a mangueira entra num lado raiado, e o ar vai entrar pelo lado liso. Fechou? Mesma coisa. A questão de cálculo e as vazões, quando a gente voltar ali pro quadro, a gente vê. Tá ok? Ah, mas a poeira não é total, não é respirável. A poeira é inalável. Aí você tem um amostradorzinho com o IOM. Tá? Como é que funciona? Você tem esse capsulado vermelho aqui, que só serve como se fosse literalmente uma cápsula. Você vai desenroscar o IOM. vai tirar a tampinha, e vai encaixar ele na posição e vai rosquear. Eu sempre erro. Não vai rosquear de volta. Viu que eu errei ele de início? E não tem como fechar. Ele não encaixa. Então, a única forma que encaixa é essa. Então, não tem nem como você errar. Né? E enrosquei. Acabou. O que você vai fazer? Qual é o único lugar que tem para espetar a bomba? Só aqui. Então, o que acontece? Você vai espetar a mangueira. Acontece aqui mesmo. Né? Vou colocar... Para onde vai estar entrando o ar? Por aqui. Só tem aqui. Né? Não tem mais lugar nenhum. Isso aqui tem que ficar sempre na zona respiratória para frente. A mangueira vai estar por dentro da camisa. Vai estar entrando aqui. Vai entrar na bomba. Vai ligar a bomba. Acabou. Mesmo acendimento. Fechou? Fechou. Pergunta. A bomba tem alguma programação ou não? É só uma... Calibração da bomba. Calma. Então tá. Vamos ver agora todos os dispositivos aqui. Depois a gente vai para a calibração. Fechou? Fechou. Saímos. Foi. Amigo perguntou do tubo. Cadê os tubos? E aí? Não tem mais. Está na outra mesa. Tudo bem. Está na outra mesa. Oi? Saí. Os tubos basicamente são muito parecidos. Apesar de... Esses aqui são de carvão ativado. Esses aqui são de silicão de gel. Aí você... Tubos menores e maiores. Tubos de 400, 200. Não. Esse aqui não. Esses aqui são tubos de análise com a bomba. Eu não tenho aqui tubo colorimédio. Mas é muito semelhante. Eu tenho uma fotozinha aqui. Depois eu te mostro como é que funciona e como é que funciona todo o esquema. Esse aqui pode ser de aço. Sulfúrio. Só vai mudar o nosso papel. Só vai. Praça de sulfúrio. Ah, só praça. É, não. Na verdade, ele serve para várias análises. Eu tenho que pegar. Mala prevencionista. Nós estamos aqui. Curso de higiene ocupacional. Nosso colega Vitor está falando sobre avaliação de químicos. Tá? Não. É outra história. A gente já saiu de poeira. Isso aqui é gases e vapores. Beleza? Aí eu tenho. O que vocês têm que tomar cuidado com isso aqui? Esse tubozinho aqui, ele tem uma seta. Aqui, ó. Tá vendo a setazinha aqui? Todo tubozinho desse aqui tem uma setinha. Tá? Uma setinha aqui, ó. Beleza? O ar sempre vai entrar no sentido da seta. Se o ar entra no sentido da seta, né? A bomba vai ter que entrar no sentido oposto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar as duas pontas. Vou usar esse aqui que já está quebrado. Tá? Aí eu posso ou colocar diretamente. Aqui eu tenho a setinha aqui, ó. No sentido da seta. Tá? Ou eu tenho... O que a gente chama de um porta-tubo. Só que esse porta-tubo aqui, por acaso, ele está com um kit de redução de vazão. O que é um kit de redução de vazão? As bombas, elas funcionam... Na época a gente tinha o texto ali, mas a gente... Lá, só por aqui. A gente já pulou. As bombas eu tenho de alta vazão e de baixa vazão. A de alta vazão, se eu não me engano, vai ter 0,5 litro por minuto. Menos que isso, a bomba de alta vazão não vai. Então, você precisa de um kit de redução de vazão. Ela vai fazer um ajuste fino para poder jogar essa vazão mais para baixo ainda. Tá? Esse aqui, está vendo aqui o engatezinho? Então, eu vou ajustar a vazão na questão da calibração, né? Para o mais baixo possível. Depois eu vou ajustar ao invés do saio da bomba e vou ajustar a regulagem no redutor de vazão. Tá? Vamos partir do pressuposto, que aqui não é o redutor de vazão. Eu coloco aqui, no sentido da seta. Né? Agora, você vai olhar lá dentro e ver se não tem um buraquinho lá. No sentido da seta, a seta tem que estar... É pequenininho olhar no fundo. Isso. A seta tem que estar apontada para... Sempre no sentido... O ar vai entrar sempre no sentido da seta. Então... Então, está errado, né? Aqui. Porque a minha seta está... Ao contrário. Se o ar entra no sentido da seta, ele tem que ficar assim. Outra coisa que a gente tem que se preocupar é que os tubos, está vendo como eles têm mais seções? Né? Vocês estão vendo... Cadê a seta? Aqui, ó. No sentido da seta. Né? Ele sempre vai ter uma seção de segurança. Está vendo essa divisãozinha aqui? Entre um outro. Vai entrar para esse espaço vago aqui. Sempre esse espaço aqui, ó. A seta. Certo. Vai entrar. Ok? Botei. Cadê o... Bosqueei. Ah, claro. Você me lembra. O vaso é do ar, o do vasil vai ir para o ar. É. Pronto. Vou ajustar aqui. Vou prender para garantir que o ar vai entrar por onde? Pelo buraquinho que está aqui. Aqui vai entrar a mangueira. Vai entrar a bomba. E eu vou fazer aqui mais espacinho um pouquinho. Tranquilamente. Beleza? Fiz. Então, já passamos pelo tubo. Já passamos... Os tubos vão ser todos e baixos. Vai ser semelhante. Dependendo de qual foi, vai ser semelhante. Tá? A gente tem uma outra técnica lá. Eu vou te mostrar que eu não tenho ele aqui, que é bonitinho. Aí eu mostro na foto. Aí eu explico como é que funciona. Tá? Além do amostrador IOM e além dos amostradores de cassete, a gente tem a utilização do amostrador PPI com o 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 PPI. Esse normalmente pode ser usado para poeira respirável e pode também ser usado para poeira toráxica. Aqui, ó. Esse é um PPI para poeira toráxica. Tá vendo? Poeira toráxica. E esse aqui é um PPI para poeira respirável. Beleza? Como é que vai funcionar? Ele abre. Não sei que eu não estou conseguindo abrir não, mas esse aqui já está pronto. Me empresta esse aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu vou pegar um cassete desse. Vou abrir, tá vendo? Vou botar ele no meio. Vou fechar. Beleza? Mesma coisa do ZRM. Qual é o lugar que vai ter para entrar a mangueira? Né? Só se preocupar o seguinte. O ar vai entrar por aqui. Botei a mangueira, botei bomba, zona respiratória, acabou. Quando eu acabar, o que eu tenho que fazer? Eu vou abrir, tá? Com uma pinça, eu pego só a membrana e botei um recipiente específico. Para poder mandar para o laboratório. Só a membrana. Só a membrana. Eu ainda não precisei, porque eu ainda sou desse tipo. Entendeu? Mas eu pego a informação e passo depois para o carinho. E isso é outra coisa. Toda a metodologia, ela tem uma forma de acondicionamento com esportes. Inclusive, tem algumas delas que tem que ser encaminhadas refrigeradas. Você tem que ter um isopozinho com gelozinho, né? Para poder mandar. Você tem um tempo, às vezes, de uma hora. Você tem validade para os amostradores. Tudo isso que você vê com o laboratório. Com a bomba. A margem de erro tem que ser de calibração, pelo menos, de mais ou menos 5%. Máximo aceitável. Beleza. Toráxico, dessa forma, eu mandei para o laboratório. Te deu, então, a sua forma de embalarização. Tá? Até aí, tudo bem, gente? Ok? Outra coisa que eu tenho aqui. Isso aqui é um outro redutor de vazão também, tá, gente? Aqui, ó. Ele já faz o ajuste direto. Ok? Para uma vazão específica. Eu vou botar a bomba aqui. A mangueira. O amostrador de um lado. A bomba do outro. Ele já faz o ajuste específico. Ele é específico para uma determinada tipo de atividade. Tá? E OM. OVM. Né? É o monitor passivo. Eu tenho aqui três tipos de OVM. Eu tenho o da 3M e tenho o SKC. Ok? O da 3M é simples também. Eu tenho o carbom ativado. Do lado de dentro de um tempo. Né? Vai passar, né? Os substâncias, os vapores. Vão passar aqui. Por a dissorção, ele cola, né? No carbom ativado. Tá? Você tem para álcool, para outras substâncias também. E o próprio laboratório. Cadê o nosso amigo aqui? Está sempre aqui. O próprio laboratório, ele te dá a possibilidade de fazer. Ou por alguma substância. Ou por OVM. Ou por a bomba. Não necessariamente que acede. Tá? Todas as substâncias vão ter a variação que a gente chama ativa. Ativa. Passiva. Por quê? Por quê? Ativa. Porque a bomba interfere diretamente no processo, puxando o ar. Por que passiva? Porque o almoçador está lá, paradão na dele, não fazendo esforço nenhum. A substância vai? Cola. Beleza? Esse carazinho do jeito aí já anda. Você vai fazer o seguinte. Normalmente ela vem com essa... Ela vem assim. Com esse filmezinho por cima. E esse anelzinho assim. Fica assim. Você tem que se preocupar sempre esse lado. Sempre cuidado que às vezes o cara está trabalhando vira. Né? Aí você está vendo aqui. Você tem um número de registro. Data. Identidade do cara. Número que começou. Número que finalizou. Acabei o serviço. Vou tirar aquela película. Tá? Vou vir aqui. Vou fechar. Vou mandar para o laboratório. Boto na latinha. Mando para o laboratório. Alguém fala uma coisa. Eu devido que a gente faz a avaliação passiva e ativa. Definição sua. Quando eu particularmente... Existem alguns profissionais da área de segurança que não gostam muito de usar a... A metodologia passiva. Justamente por ela não ter influência e não impactar diretamente na absorção do agente químico. Só que a gente tem metodologia. Né? E a gente não tem nada dizendo que também não pode usar. A mesma coisa do tubo colorimédico. Né? A gente tem uma norma específica. E apesar do erro... Do erro que a gente... Tá na norma. Então, apesar de ter um erro grande, é possível. Entendeu? Quando eu particularmente uso monitor passivo. É na questão de otimizar o processo e reduzir custo. Mas não é mais caro do que a laboratória passiva. É, mas por exemplo... A passiva normalmente é mais cara. Mas o que que acontece? Eu tenho quatro substâncias para fazer. Quatro substâncias. Dessa... Eu só tenho uma bomba. Se dessas quatro, duas eu posso... Digamos que duas eu posso fazer por passivo. Eu pego duas, uma bocha de dois passivos e gasto quantos dias de trabalho? Dois. Tá? Então é para otimizar. Posso fazer... Não. Mas posso fazer. Para ter uma... Às vezes... Quanto é que vai dar de passivo? Quanto é que vai dar de ativo? Posso fazer para ver a diferença. Mas eu particularmente nunca fiz. Tá? E outra forma também é até para facilitar no trabalho. O cara vai fazer uma atividade. Você tem que modificar dosimetria e bomba. Eu posso botar o monitor passivo? Deixar o cara mais relax para trabalhar? Tá? Aí eu tenho aqui outros monitor passivos. Esse aqui é da SKC. Gente, vamos lá. Esse aqui é o seguinte. Só puxar para baixo. Tá coletando. Tá vendo os buraquinhos aqui? Hum. Beleza? Quero parar. Fechei. Por isso aí é o dia inteiro, né? Manda para o laboratório. Então tudo seria um dia todo. Sim. Um dia todo. Não. Deixa eu falar. Depende da substância. Ah. O próprio método do laboratório vai definir qual é o tempo máximo de amostragem de cada monitor passivo. A grande maioria você consegue agir do 8, 6 horas. Mas tem monitores que às vezes só pegam 2, 3 horas. Vai depender muito da substância. Esse aqui também é menorzinho. Mesmo esquema. Você vai abrir aqui. Vai entrar o ar. Vai posicionar de forma sempre na zona respiratória. Vai fechar. Vai mandar para o laboratório. Ok? E esses bichinhos normalmente não compram. O que acontece? O preço já vem botido no preço da análise do laboratório. O laboratório manda. O laboratório manda. Eu quero avaliar tal substância por monitor passivo. Ele vai te mandar o monitor e você já vai pagar. Na verdade você paga a análise. Você só vai pagar o monitor se, por exemplo, todo o laboratório tem uma política de devolução. Se você não devolver o amostrador no tempo que o laboratório define. Aí é possível que eles cobram o amostrador. Tá? E o último dispositivo que a gente tem aqui, que é uma coisa que eu vejo pouco ser utilizada, é a câmera de calibração. Alguém já ouviu falar em câmera de calibração? Câmera de calibração? Não, não, Zé. Toda vez que a gente vai fazer uma calibração, tá? Eu tenho que considerar, eu boto o amostrador durante a calibração pra fazer o quê? Pra considerar a perda de carga do amostrador no meu processo de calibração. Concorda? É. Porque se eu for fazer uma amostragem, ah, calibrei ele aqui, sem nada. Mangueira, calibrei direitinho lá na bolha de sabão, no calibrador. Deu X. Quando eu pego um cassete pra fazer a amostragem, o meu cassete tem, coloca uma perda de carga no meu sistema, não coloca? Beleza. Então, quando eu faço a calibração, eu tenho que fazer a calibração com um amostrador. Não é o amostrador que eu vou usar pra coleta. É um outro amostrador, semelhante àquele amostrador, que eu vou usar no processo de calibração. Só que quando eu faço a calibração pra poeira respirável, eu tenho que botar na calibração também o ciclone. Por quê? O ciclone também vai colocar mais perda de carga no meu sistema. E se eu vou fazer poeira respirável e vou calibrar ele só com o amostrador, eu não estou considerando que o ciclone também vai impactar em perda de carga no meu sistema. Só que se eu montar o sistema com o ciclone dessa forma, aonde eu coloco a mangueira pra calibrar? Não tem lugar. O que eu preciso fazer? Aí, isso vai na bomba. E... Isso vai aqui. Opa! 2 a 0. E isso vai... No calibrador. No calibrador. Deixa eu só pegar uma chavezinha. A mostragem. A mostragem. Muito gostoso. Nesse caso... É um card. Apagado. O que é isso? Obrigado. Estamos aqui ao vivo no curso de higiene ocupacional aqui em Goiânia com o colega Victor Costa, CEPLAN Consultoria e Torte Consultoria também. Vocês estão vendo aí alguns equipamentos para fazer avaliação e inclusive também calibração do equipamento. Aqui neste? Ah, eu vou virar no meu nome. É isso. É isso. É isso. É isso. Vou dar só um ajuste para ir um pouquinho mais. Mais um pouco. Não, passou, passou, passou. Não, mas beleza aí, ó. Quando eu arredondar, vai ser para 2,5. Não. Beleza? É isso. O que acontece? A norma de calibração fala de média. Então, quando você faz com o método bolha de sabão, você faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira e se você não tiver uma variação superior a 0,2, você para ali. Agora, se você não conseguiu acertar essa variação, você vai fazendo até você conseguir esse parâmetro. Aqui, como você tem a possibilidade de fazer de forma contínua, você pode fazer esse processo por, sei lá, 2 minutos ou por 1 minuto, anotar, de repente, a cada 10 segundos, a cada 20 segundos ou a cada 30 segundos e fazer a calibração média, que é o que a norma pede. Está vendo que agora ele meio que dá uma estabilizada, ó. Está vendo? 2,53, 2,54, eu posso até ajustar para tentar botar o mais próximo possível. O que eu estava falando? A vazão é uma casa decimal. Então, é 2,5. Ok? E, no caso, você substitui o método bolha de sabão? Sim. Substitui, né? Sim. Que método bolha de sabão? Tem um vídeo para passar para vocês como é que funciona. Mas, digamos que você vai demorar umas meia hora mais do que para fazer isso aqui. Mas, a gente vai explicar melhor. Está claro? O que acontece? No bolha de sabão, você tem o erro no cronome, você tem o erro do cálculo e tem o erro da leitura visual. Então, no método da bolha de sabão, a possibilidade de você errar é maior. Tá? Quando a gente vê, a gente vai entender como é que funciona a bolha de sabão. Opa! Fala, prevencionista. Estamos aqui em busca de higiene ocupacional, Goiânia. Gente, acabou não. Vocês já saíram daqui, mas eu tenho um bagzinho que são para determinados compostos gasosos. ou vapores, né? Monóxido de carbono, que é por bag. Você vai colocar a bomba num determinador ofício, vai abrir aqui para entrar o ar, né? E vai colocar na área, na zona respiratória do trabalhador. Qual é o grande problema disso? O cuidado no transporte. Porque se furar, já era. Já era. Então tem toda uma sistemática de embalagem para você garantir que vai chegar no laboratório íntegro. Porque se furar, já era. Tá? E basicamente a gente tem dois modelos aqui que vão servir para substâncias diferentes. Essa que serve para vapores orgânicos. Essa aqui também até serve para vapores orgânicos, mas é utilizada mais para monóxido de carbono. Perfeito? Alguma dúvida sobre isso aqui, gente? Alguma dúvida sobre isso aqui, gente? Alguma dúvida sobre isso aqui, gente? Ou, Vitor? Posso? O colega está perguntando qual é a vazão adequada para coletar poeira respirável. Poeira respirável, se eu não me engano, é 2,5. Eu preciso dar uma olhada no método que eu não lembro de cabeça. Mas eu tenho quase certeza que é 2,5. Porque para nylon você tem um parâmetro. E para ciclone de alumínio você tem outro parâmetro. Vamos ver agora ali qual é o parâmetro. E eu aproveito e a gente faz o cálculo de como eu defino a quantidade de amostradura. Fechou? Eita nós, hein? Então tá aí.